Dois homens foram presos com mais de 10 mil litros de cerveja falsificada. Durante fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, na MG 050 em Juatuba, o caminhão teria saído de Ribeirão Preto, São Paulo, e seguia para o estado do Espírito Santo. Tenta uma grande apreensão de bebida falsificada, cerca de 10 mil litros de cerveja na MG 050, a ocorrência em andamento, dois indivíduos acabam de ser presos. Ao proceder com a fiscalização da mercadoria sendo transportada, botamos alguns sinais de possível alteração. O teste de inspeção, a conversa aí do motorista que apresentou nervosismo, foi verificada a embalagem, o corte da bebida, identificando aqui sinais de falsificação. Viemos em acurro da PRV, estamos aplicando os cães no caminhão suspeito para ver se alguma irregularidade é constatada. A ocorrência não está em andamento. A ocorrência não está em andamento.